Hey você, que sempre sonhou em participar da batalha de youtubers, mas achou que esse dia nunca iria chegar Presta muita atenção nesse recado agora, mano Se você tem mais de 2 mil inscritos e posta vídeos frequentemente em seu canal Já pode participar desse desafio E quem sabe, fazer uma batalha de youtubers contra mim, malhoco Batalha de youtubers, batalha como são, mano A parada é o seguinte, tu vai baixar o beat que eu deixei aqui na descrição E fazer um vídeo me zoando na rima da maneira que achar melhor, mano Mas peraí, tem que fazer um vídeo, videoclipe Não vale postar uma imagem tosca parada com a música no fundo não, pô Daí depois é só postar o vídeo no seu canal e botar o título Concurso Batalha de Youtubers E aguardar Eu e minha equipe vamos selecionar os melhores vídeos Avaliando desde a parte técnica das rimas, quanto a performance e também o próprio vídeo Então capricha aí, maluco Depois disso, mano, a gente vai fazer vários vídeos aqui no canal reagindo aos raps que vocês enviaram E o público vai escolher os quatro melhores No final, apenas um será selecionado para enfim participar da Batalha de Youtubers contra o Mussa Humano E aí, não vai perder essa oportunidade, né, maluco? Então baixa o beat que eu deixei na descrição e me esculacha na rima agora E aí... E aí... Obrigado.